Então ele rasgou o álbum Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe e filha Pessoal, antes de começar esse vídeo é deixar muito like E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você não for aqui Beleza, gente Gente, o vídeo de hoje A gente vem com o vídeo aqui pra vocês, né Pra quem não sabe, antes de eu comprar este álbum da Copa A Isabela tava com o mini álbum da Copa dela caseiro, né gente Então aqui vai ser um álbum da Copa caseiro versus original Olha só, os dois álbuns da Copa A Isabela fica com esse E eu fico com esse da Copa Gente, mas foi bem legal, né É óbvio que aqui Vamos abrir aqui, vamos pegar uma parte aqui que já tem bastante Tá difícil ter bastante figurinha, né Mas vamos ver aqui Onde já tem colar Meu Deus, não tem nenhuma parte que já tava colado bastante figurinha Mas vamos ver aqui Aqui tem, ó Tem dois Aqui são Gente, pelo menos o álbum caseiro tava mais completo que o álbum original Aqui, ó O máximo que a gente conseguiu colar até agora foram duas figurinhas assim pro país E o meu álbum caseiro, gente Diferença do meu álbum caseiro com o álbum original Original é que meu álbum caseiro e a Isabela tava quase completando Olha isso Né? A Isabela tem até uma figurinha original aqui Que é Daí, gente A gente pensou, né Nós queria saber como assim Tem a figurinha Essa aqui é a figurinha lá da Coca-Cola Que a gente vai tirar daqui pra colar aqui A gente achou Que Aí o pessoal falou assim Marlos, não tem lugar pra você colar a figurinha da Coca-Cola E eu fiquei preocupada Falei, como assim? Então pra que que serve essa figurinha que vem na Coca-Cola? Se não serve pra nada, né Ou serve pra colar o meu álbum caseiro, né Mas tudo bem Gente, mas descobrimos sim Tem sim Pra quem falou Ah, Marlos, não tem lugar pra poder pregar a figurinha da Coca-Cola Gente, vem sim Uma área só pra colar a figurinha da Coca-Cola Olha isso A gente achou Eu não sabia, gente Procurando, a gente achou Aqui, ó Então, pelo jeito, gente É Acho que vai ser mais difícil, né Porque Muita gente que eu vejo achando a figurinha da Coca-Cola Acha sempre esse cara aqui Ele deve ter feito muito esse cara Então, pra poder completar essa parte aqui da Coca-Cola Não sei Você vai ter que comprar quantas Coca-Cola aqui? Meu Deus Aí se vir repetida, ferrou Peraí Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Pô A gente tem que comprar oito Coca-Cola Ah, tá E se vem Mas se a gente pegar o interno celular E ver a figurinha que vem Isabela quer me burlar, gente Isabela quer chegar lá nas Coca-Cola E ficar olhando a figurinha Não dá, não, Isabela Não consegue ver, não Gente Não vai fazer isso, não Tentar achar a figurinha da Copa Da Coca-Cola Da Copa Então, gente A gente vai tirar aqui do nosso Albinho Cazê Dá uma dó, gente Apesar que o meu Albinho Cazê tá tão bonitinho Tá? Que o jogador não tão lindo, né Pra quem viu aí O nosso Albinho da Copa, tá? Não, até que eu sou uma boa desenhista, gente Eu acho que eu tinha futuro pra isso, tem a noite Brincadeira A gente vai tentar aqui A Isabela não conseguiu, gente, arrancar Porque acho que acabou colando, né, Isabela? Não, eu consigo, só que eu tenho um mês Será? Ai, gente, tô tentando... Ai, gente, tô tentando... Não, eu tiro Ai, nós tá conseguindo Ai, gente, tô tentando... Tá quase Quase, quase, quase Mentira, ainda falta um monte Ai, meu Deus Mentira, ainda falta um monte Vamos aí, pessoal Vamos pregar Aqui, ó, gente, ó Estamos tentando tirar daqui Aqui no Albinho da Copa, caseiro Ele é papel mesmo, né, gente Então... Vamos lá A Isabela tá quase, quase, quase Eu ia, gente, cortar O que que eu tiro? Não, Isabela, você vai estragar Eu ia cortar e colar com a cola mesmo Ai, não dá Ih, rasgou Não, pera Olha a Isabela Gente, a Isabela Não, aqui, ó Só tirar, minha filha Aqui, ó Aqui, ó Vim aqui devagarzinho Gente, a gente rasgou o alvo Nossa, a gente rasgou a folha É, mas rasgou o alvo também, ó Ai, vai, 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 vai Ai, gente, estamos quase, quase A Isabela A Isabela é muito alvoroçada, gente Sério A Isabela é muito ansiosa Conseguimos Ó, mas ficou um pouquinho de folha aqui Mas dá pra colar Ó, gente, conseguimos Agora, qual que é o nome dele, Isabela? Vem, mostra, filma aí, eu colar A Isabela que filma, ela cola Mas não dá, gente Cola aí que eu mostro depois se tiver colado Não vai acabar a cola Porque não tem muita cola Cola? Ou é a cola que tem pra colar no alvo, Isabela? Aê! Aê, gente Tiramos lá Conseguimos colar aqui, ó Tá vendo? Então, pra quem falou Ai, Marlux, essas figurinhas da Copa Não tem lugar pra poder colar no alvo Tem sim, tá, gente? Tem sim Essa aqui é a parte só da Coca-Cola Pás Própria Pra as figurinhas da Coca não sei a gente vai conseguir completar essa parte aqui porque eu vou ficar dando 7 ou 8 reais na cor pra poder achar uma figurinha não, peraí, 1, 2, 3, 4 seus sonhos, Isabela 7, 7 vezes 7 isso não vem repetido, Isabela mas a gente pega a lanterna eu não vou ficar passando vergonha no supermercado não, caso lanterna, nas coca polacaça no figurinha, eu tenho coragem aí vem o cara pra cá a moça tá fazendo Tô tentando descobrir qual figurinha que é da Coca aqui, pra mim não pegar repetida, a cara de pau, né, gente? Então, pessoal, já conseguimos tirar, cadê nosso albinho? Ô, dó, gente. Ô, dó, ó, dó, gente, rasgando. Olha esse cocô, ó, gente, deu uma rasgadinha aqui, não, só puxou, mas nosso albinho ainda tá intacto. Então, tá aqui o nosso albinho da Copa, caseiro versus... Versus hoje. Olha a diferença de tamanho. Então, pessoal, o que é que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa muito like aí, já completou a parte da Coca-Cola que eu acho bem difícil, eu acho mais fácil completar as figurinhas do Coca-Cola. Eu acho que é a mais base do Coca-Cola. Não, eu não acho, não, gente, eu acho mais difícil, porque a Coca sabe pagar o quê? Apesar que aqui na minha cidade a gente tá compensando, não sei não, porque na feminina não dá cara, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixa muito like. Se vocês gostaram do meu albinho da Coca, ou da Coca não, do meu albinho, né? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês e tchau, tchau!